Por ser uma cabine de imprensa no meio das duas, do dois lados de torcida do Palmeiras, o ânimo sempre vai ficar bem exaltado. Meu caríssimo Bruno Filandra Lopes, complemente, por favor. Não, então o que que acontece? O Corinthians soube se defender, soube aproveitar, né, essas oportunidades no momento que o pessoal tá cuspindo na gente aqui, Ramon. Sem problema, complemente, Bruno. Então o que que acontece? O Palmeiras avançou, dominou o campo, terminou o campo de ataque, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né, só que faltou as finalizações, faltou a chegar na área, foi pra eles, três atacantes, e aquilo que a gente tava falando,